Disse que o Bira ganhou um casal de papagai E na hora que ele ganhou um casal de papagai Não, mas peraí, eu quero saber É casal mesmo? É casal Mas qual é a fêmea e qual é o macho? O cara que presenteou ele disse Não, é papagaio, o casal é muito novo ainda Mas com o tempo você vai aprender Uma semana depois o Bira passou perto do puleiro E tava um papagaio em cima do outro O Bira, ó, é fácil, olha aí A fêmea é que tá embaixo Pegou uma gilete e raspou a cabeça do papagaio Nesse mesmo dia o Derico passou lá pra ensaiar O papagaio pulou no ombro do Derico O que que houve? Pegaram você dando o rabo também?